E aí galera, bom dia! Saindo agora aqui do hotel, o Everton lá de Blumenau entrou em contato comigo e a gente vai lá na casa dele encontrar ele e fazer um pedal massa que ele indicou pra gente ele vai com a gente levar a gente pra fazer o pedal que é a tal da Nova Rússia dizem o pessoal que é muito massa o pedal lá, bem bonito o lugar e a gente vai lá hoje conhecer esse pedaço aqui, mais esse pedaço de Santa Catarina é isso aí, vamos lá! Aí galera, chegamos aqui no Everton, fazer um pedalzão, Nova Rússia né? Nova Rússia, é isso mesmo! Massa demais, a galera tem falado muito bem desse local aí, bonito pra caramba Aqui em Blumenau É aqui em Blumenau A gente tá aqui em Blumenau, fica perto de Gaspar, viemos aqui fazer o pedal com o Everton E é isso aí, vamos pro pedal, a se arrumar e partir pro pedal Saindo aqui pro rolê com o Everton na frente ali Rolêzão hoje na Nova Rússia galera Pedal show de bola! Rolêzão hoje com o Everton, lá na Nova Rússia Bora lá! Rolêzão hoje com o Everton, lá na Nova Rússia Rolêzão hoje com o Everton, lá na Nova Rússia E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí galera Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí